O presidente Jair Bolsonaro está hoje no Rio Grande do Norte para anunciar medidas que devem melhorar a vida dos moradores da região. Uma das ações é a entrega de residências populares na cidade de Mossoró. E é pra lá que a gente vai ao vivo agora falar com o repórter Paulo Leite. Paulo, bom dia pra você. O presidente já chegou por aí? Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Ainda não, mas deve chegar a qualquer momento. A informação que a gente tem é que o presidente já desembarcou e já está a caminho aqui do residencial. Bom, Mossoró é a segunda maior cidade aqui do estado, com cerca de 300 mil habitantes, quase 300 mil habitantes. Só a capital natal tem mais habitantes. E eu estou mais especificamente no residencial que vai ser entregue pelo presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco são 18 blocos como este aqui de apartamentos. Ao todo são 300 apartamentos. Cada um desses apartamentos tem 39 metros quadrados. E se a gente levar em conta que cada família tem, em média, 4 pessoas, 1.200 pessoas devem morar aqui. Vão viver aqui famílias que têm renda de até 1.800 reais por mês. Esse é um dos residenciais e mais dois estão sendo construídos ali ao lado. Bom, a gente segue falando ao vivo, mas vai agora até Ipanguassu, também aqui no Rio Grande do Norte, onde está ao vivo o repórter Carlos Molinari. Oi, Molinari, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da TV Brasil. Pois é, estou aqui em Ipanguassu, município de 15 mil habitantes do semiárido do Rio Grande do Norte, mais ou menos entre Mossoró e Assu, onde o presidente Jair Bolsonaro chegará por volta de meio-dia e 30. Aqui serão feitos várias entregas do governo federal à população. Uma delas é a perfuração de cinco poços na zona rural, que permitirá que a população capte água dos lençóis freáticos e não precisem mais usar os carros-pipas. Haverá entrega de 1.060 títulos de titulação de terra para assentados de programa de agricultura familiar, concessão de 750 créditos rurais também para essas famílias de agricultores rurais. Haverá também concessão de crédito para produtores, criadores de camarão, já que o estado do Rio Grande do Norte é responsável pela maior parte da produção nacional do camarão. E é um programa muito interessante aqui também, que é o Wi-Fi na Praça, que é levar a internet para comunidades rurais aqui de Ipanguassu, com sinal forte, para o pessoal se conectar justamente na praça principal da cidade. Eu estou aqui na comunidade Angélica, é uma comunidade rural aqui de Ipanguassu, e eu visitei a cidade de Ipanguassu, conversei com moradores e vi a expectativa deles pela chegada da água, pela perfuração do poço, pela chegada da água nas casas e também a felicidade por estarem ganhando o auxílio emergencial nesses tempos de pandemia. Confira na reportagem. É sob um sol escaldante e temperaturas altas que o nordestino do semiárido ganha vida. Não é diferente em Ipanguassu, município da região do Vale do Açú, no Rio Grande do Norte, distante 210 quilômetros de Natal. Muitos agricultores vêm para o centrinho vender sua produção. Planta corrente, feijão, milho, manga, lá no sítio do meu pai. A cidade é conhecida como capital nacional da banana, e neste período em que as crianças estão sem aula por causa da pandemia, as famílias dos alunos da rede municipal recebem um kit com frutas vindas da agricultura familiar. Atualmente, o burburinho na cidade de 15 mil habitantes é um só. Um projeto que fizeram sobre um poço profundo, que estou sabendo, por redes sociais. Uma das grandes preocupações do semiárido nordestino é o acesso à água. Por isso, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca perfurou cinco poços na zona rural do município de Ipanguassu, no Rio Grande do Norte. Isso irá beneficiar centenas de famílias, irá facilitar a agricultura e a criação de animais. A vazão estimada dele, conforme nosso geólogo informou, é de 30 a 40 mil litros por hora. Então, assim, é muita água. Pelo tamanho da comunidade, seria 30 a 40 vezes mais do que a comunidade precisa. Seu Francisco mora com a família na comunidade rural Angélica. Num lugar onde o índice de chuvas é escasso, os poços que acham água a 140 metros do solo são a salvação. Estava maior por conta que o poço estava desmantelado. Aí não tinha como, porque era só no aperreio para esperar pelo carro-pipa. Aí ficava mais apertado. Mas agora, graças a Deus, está bem. Com o poço e o encanamento nas casas, os carros-pipas, que só vinham de 15 em 15 dias para encher as cisternas, vão deixar de ter utilidade. E quando a água chegar na casinha de pau-a-pique de Dona Joana, vai ser uma alegria. Tem água, almoço, que o senhor precisar, que aí tem. Tem água, almoço, que aí tem.